Ó, nossa! Não! Pana elétrica, machine! Certeza! Nossa, quebrou a asa, véi! Nossa, mano! Deixa eu colocar o Didi aqui, véi! E aí, manos! Tranquilo? Eu sou o GQ! Tô aqui trazendo, galera, mais uma gameplay pra vocês de Stormworks E hoje, galera, nós vamos transportar veículos no quê, tiozão? Em um avião cargueiro das Forças Armadas, mano Especificamente o modelo SSILM30, mano Não sei o que isso quer dizer, mas eu acho que tá escrito ali, ó Se inscreve no canal do GQ, por favor Tá ligado? Então, ó Cadê o machinão aí, o Antônio Teixugueira e Maçaneta Peluda? Cadê você, filho? Cadê você, maluco? Ô, machine, na moral, cadê o C aí, parceiro? Atrás da bomba de combustível, dentro do hangar Ah, já viu o pé da criança ali, ó Faz um aí pra eu ouvir o C, pra ver se eu acho Faz aí, faz aí Vai de novo, de novo Vai, faz um passinho da barata aí O machine tá no passinho da barata Vai lá, machinão, novo hit do carnaval, hein? Certeza O machine tá no passinho da barata Ó, passinho da barata, ó Eu vou mandar aquele giroflex da barata aqui, ó E aí, tá com essa bota da Bete Bilu aí? Ah, mano Por que que você foi falar da Bete Bilu, parceiro? Deixa a Bete Bilu fora disso, hein, mano? Pelo amor de Deus, mano E galera, só pra lembrar O Machine tá gravando esse vídeo aqui Vai no canal dele e comenta suco de fruta, meu parceiro Pode crer? Vambora Pera aí, pera aí Vambora, calma aí, ô Fido Garfield, vem aqui Fido Garfield Vem aqui, Fido Garfield, mano O cara é laranja, certeza Certeza Falando nisso, eu acho que nunca lançou um Garfield 2, né, mano Você assistiu o primeiro? Fio, nem me lembro, mas eu acho que deve ter o 3 hoje em dia Não, eu não sei, mano Eu não lembro, velho Eu não sei, galera, se teve mais continuação do Garfield É a idade, pô, que a gente tá ficando tão velho que... Certeza, mano Ó lá, open the ramp, tiozão Abri a rampa ali Vamos na parte de cima aqui, ó Cola aí Certeza, Fio Pera aí, vamos ativar aqui essas paradas O cara vai ter que ligar o Beto Nércio Ligar os botão Certeza, no toque da Betbilu, parceiro Nossa, mano, olha esse cockpit, velho Nossa, não tem nem botão aqui Mano, tem pouco botão aqui Mas vamos lá, vamos lá, Machinão Colocar os carros da penitenciária aqui dentro, Fio Ó A gente vai transportar aqui, galera Os carros da penitenciária aí, ó Se liga só, mano É as fãzinhas dos presídios, tiozão Mas só que não tem ninguém dentro aí, né, mano Porque se não, né, tiozão Vocês estão ligados que ia dar ruim, né, mano Ó Vamos ligar aqui já essa betoneira velha Certeza, mano É nóis Vamos lá, Garibalda Certeza, mano Vai, Garibalda Vai, Fio É, né, Fio Calma, mano Freia aí Que engasta aí o meu carro no seu Que onde você tá indo, mano? Oh, my God, Machin Até a pouco volta É porque tá logado Ô, acelera aí, Betbilu Pera aí Ó lá, ó lá o Covabra Ó o Covabra fazendo Covabrisse, galera, ó Meu Deus Tem que acelerar fundo, hein, homem Porque senão não sobe, não Nossa, eu achei que você não ia conseguir subir, não, meu parça Subi de boa Mas tem que acelerar bastante Mano, eu vou mostrar Mas você vai parar aí Ou você vai ir pra frente, Machin Fio, eu tô bem mais pra frente Só que ficou Tá bugado aqui já Ah, rapaziada Onde o cara para? Como que eu vou entrar, mano? Pera aí, homem Mas só fecha a porta, né, cavalo Aí, pronto Bugou Certeza O cara é filho da Betbilu, mano Certeza, mano Ó lá, o meu subiu de boa Beleza? Deixa eu apertar Puxa o freio de mão aí Já fiz, já fiz Deixa eu desliguei Vou fechar a porta Beleza Vou fechar a porta aqui do Betbilu Aí, ó Como é que fecha isso aqui? Eu acho que tem que Aí Cadê a luz? Não tem luz aqui não, filho? Não tem não? Ah, isso aqui é uma porta Pera aí A outra também é a porta Só tem porta aqui Meu Deus do céu Só tem porta aqui, galera Ó, aqui a luz, eu acho Achei, achei Boa Aí, ó Desligar isso aqui Que não tá faltando luz em casa Valeu por fechar aqui, ó Ô, Dolinho Deixa eu entrar aí, ó É, que coisa Ô, mano Você não quer ficar monitorando o caminhão ali, Machini? Porque você é um péssimo copiloto, mano Já liguei tudo já Vambora Pera aí Você ligou tudo, mano Mano, Machini Pera aí Na moral, parça Na moralzinha, ó Pra ligar é aqui Pra começar Ó como você tá atrapalhado já Ó Aê Dumpfuel Vamos ativar tudo isso daqui Isso daqui também Reverse trust não Piloto automático Anticolisão Backlight Daqui é o freio Lock Staring gear Acho que isso daqui é pra travar alguma coisa, né, rapaz? Sei lá Certeza Certeza É Eu acho que tá de boa, Betbilu Deixa eu aumentar uma Boa A movimentação do mar aqui, mano Pra gente poder ver as ondas aí, parça Acelera, homem Machini Fica lá atrás monitorando, velho O... Daqui a pouquinho eu já vou lá, homem O movimento dos carros Do... Das Betbilu lá atrás, ó Meu Deus Aê, aê, aê A colagem, a DNA de colagem Imagine, por quê? Você que acelerou? Aaaaaa 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 Eu sou muito piloto, velho Pelo amor de... Aaaaaa 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 Diminuir um pouco aqui, velho Cadê a... Meu Deus do céu Quase que nós vai pro saco, tio Não Pelo amor de Deus, velho Quase que nós se lascou, homem Quase que nós se lascou, mano Já vou chamar aquela ventaninha cabulosa, ó Já vou chamar um tsunami Já vou colocar aquela chuvana de noitão aqui, ó Nossa, tá... Os caras tá tudo... Ó lá Eita, os caras tá tudo pulando, homem De noite é complicado, hein, mano Dá uma olhada nas ventaninhas ali Nossa, gravidade... Mano, sabe o que nós vamos fazer depois? A gente vai dropar esses carros, mano Cada um vai entrar em um E a gente vai abrir a parada lá atrás, mano Vê, Leão Nossa, a força a gente tá segurando, hein Já fui lá pra frente Vamos ver aqui, mano Tá tremendo muito bem Não dá pra ver nada O que tá matando é o que, Martinho? Aquele flap traseiro ali, parça, ó É, eu tô vendo Cadê o Tsuno? Ó o Tsuno, me baixa em nós agora Embaixo? É, tá aqui embaixo, ó o Tsuno Ah, passou Tô vendo ali Vamos ver se tem mais algumas luzes aqui pra acender Tá, não Tá... Aqui são os feios Tá feita até a luz do Covabra ali, homem É louco Vambora Lutou automático, mano O que é aquilo ali, velho? O que? Parece que tem uma ilha aqui atrás de nós, velho Embaixo, aqui, ó Certeza Vai manter no avião instável Que eu vou tentar dar um rolezão lá atrás, mano Mano, seria muito... Nossa, mano Os bichos tão flutuando lá, Martinho Isso aqui vai dar ruim demais, velho Certeza Já era, parça Na moral, mano Não vai sobreviver não, parceiro Nossa, o flap lá atrás é muito bugado Uma coisa que não ajuda também é o que, Martinho? Não tem paraquedas Ai, meu Deus Esses raios, velho Eita, prela Eu levei mó susto, mano Fiquei cego aqui, homem Mano, o carro tá flutuando Mas, Chine, tenta Abaixar o avião um pouquinho Abaixar um pouco a ponta dele Aí Abaixa mais pra ver Mano, o bicho tá flutuando demais, velho Eu tô abaixando um pouco É porque o que tá coisando é o flap Eita, prela Fiquei cego Meu Deus Tempestade de raia aqui, galera O que é isso aqui? Não é a porteira essa aqui? Sei lá, mano Eu acho que aquilo ali era pra porteira, tiozão Certeza Eita, prela Tá difícil, homem O que você vai fazer aí? É a luz, homem É a luz lá de trás Ah, eu acho que se eu ativasse isso daqui Os carros grutavam, mano Mano, a gente tá pegando muita turbulência, velho Na moral, mano Tá muito turbulento, machinão Certeza, filho É só fazer uma espiral aí que já é Mano Sobe um pouco o avião E dá um zerinho com ele, machinão Eu confio em você, parceiro Vai lá Sobe um pouco, ó Vou ficar monitorando a altitude pra você Eu quero ver o que que acontece Com aqueles carros lá Ai, tô bugado, velho Ó Nossa Não Pane elétrica, machinão Pane elétrica Até minha lanterna parou, filho Meu Deus, mano Meidei, meidei Deixa eu ir pro piloto Deixa eu ir pro piloto Tá voltando, tá voltando Voltou Deixa eu ir aí, deixa eu ir aí Não, não Eu tenho que acelerar Vai, vai, vai Voltou, voltou Caramba, tiozão E o Dolinha aqui caiu lá na caça pava ali Pane elétrica, filho Acelerei tudo, tio Pode voltar, volta lá Mano Caramba, velho Segura Segura, se segura Tô segurando Vai lá, vai Peraí, peraí Deixa eu ver a altitude 1330 Pode, puxa pra cima Puxa pra cima Deixa eu fechar essa porteira aqui Calma, eu vou monitorar, ó Calma Subindo Quando você chegar em 1600 Eu vou avisar você Você pode... Nossa, machinão Já, já Vai, vai, vai Dá o 360 Não dá Ai, vai, vai Dá sim, dá sim, parceiro Ele não vira Nossa, machinão Eu vou grudar na parede, parça Vai, deixa eu sentar aqui Tenta aí, homem Porque ele não vira Não tá virando? Não tá Vaza daí, vaza daí Vou tentar Vê se consegue virar ele Ué, mano Por que ele não tá virando? Eu acho que ele só vai até um pedaço Ué, fi Tem alguma coisa ligada aqui, mano Calma aí Ah, não é aquele antibatida lá? Deve ser que ele é antibatida Aí, agora vai, tiozão Segura, maluco, ó Ih Já pensou dar uma panela elétrica com ele assim, mano? Certeza Nossa Quebrou a asa, véi Nossa, mano Deixa eu colocar Didi aqui, véi Nossa, mano Quebrou a asa, machinão Caramba, véio Quebrou a asa, parça Quebrou a asa Eu não acredito, mano Nossa, velho Nossa, olha o rodopênio, fi Nossa, olha o torque Nossa, mano Machina, eu vou ter que tentar estabilizar ele, parça Deixa eu diminuir a velô Quebrou a asa, mano Meidei, meidei Torre de comando aqui, ó É O suco de fruta Machina, eu acho que a única coisa que a gente pode fazer é o seguinte Não tem como pedir socorro, mano Ai, ai, ai Você foi um ótimo amigo pra mim aí Apesar de você roubar nas brincadeiras Pera, Machina, eu vou tentar fazer um pouso aqui, mano Calma Você tem as moral, é ativa as rodas dele, parça Mano, quebrou a asa, véi Nem esse anda que ativa Calma, calma que eu vou tentar Eu vou tentar liberar Ai, tá rodando muito, fi Eu tô apertando tudo Vou tentar liberar esses aviões que tá aqui atrás Os carros que tão aqui atrás Ai, não dá Meu Deus, eu tô Ai, ai, tô ficando Olá, meu Deus Ai, eu tô rodando tudo aqui Eu não tô entendendo onde eu tô Onde que eu tô? Eu tô na lagoinha, fi Ai, vai bater Nossa, olha a altura que não está Eu não sei onde eu tô Eu não consigo sentar no banco, mano Eu não consigo Eu não consigo Consegui Mano, deixa eu tirar, mano Limpa o tempo, limpa o tempo, véi Meu Deus, mano Nossa, olha a altura que não está, homem Mano, eu queria tentar liberar aqueles carros lá atrás, véi Ah, mano, quebrou a asa, véi Foi culpa sua, machina Na moral, mano Minha não Quem que virou o 380 ali? Quem tava virando? O 360 Eu não É, parcerão não vai cair no chão, não, fi? Vamos ver o tipo É, fi 310 Já tá chegando Tá chegando, já Vou desligar os motores aqui, mano Ah, dolinho Machinão Muito obrigado por tudo aí, meu parça Torre de comando Estamos caindo em alto mar aqui no Oceano Pacífico Mandem socorros aqui Pra resgatar os carros Que a gente já era Adeus É, valeu Tau Mano Eu tô vivo Você tá vivo? Tô, tô vivo Machinão, eu vou tentar pra nossa segurança Ele tá rodando ainda, véi Para de rodar Para Eu vou tentar desligar os motores aqui pra nossa segurança, véi Mano, eu vou tentar vazar daqui, na moral, véi Para de rodar, meu Deus Eu tô ficando tom, tom Eu tô tom, tom Para O nego não para de rodar, véi Já era, ó Caí aqui embaixo, ó Vou tentar sair, na moral, mano Nossa senhora, véi Eu tô rodando Não dá pra sair Ai, véi, na moral, eu tô com dor de cabeça Que eu acho que eu vou vomitar, mano Na moral, mano E eu tô falando que eu vou vomitar na vida real, mano O negócio não para de... Eu quero sair Ó lá, mano, não dá Nossa, galera Eu vou fechar o olho aqui, mano Para de rodar, véi É um liquidificador de avião, mano Ah, fi Para Para de rodar, tiozão Meu Deus, véi Mano, olha esse avião, véi Pelo amor de Deus É sem escuros, mano Ah, fi Certeza Eu tô me sentindo lá no programa do Silvio Santos Lá do Roda Roda Jequiti, mano Tem um pavaz, viu? 100 mil reais Certeza, mano Já era, machinão Mano, eu vou me despedir de você Adeus, machinão Ah, fi, valeu Adeus Boa noite Gostei, boa tarde, boa noite Oh, my God Oh, my God If I die, I'm a legend When they lay me down to rest I know I was always reppin' Oh, my God My whole life My words been my greatest weapon I know I I know I Been the coach's greatest blessing Better recognize a king when he rappin' with you You hoe suckers like you always bring a vacuum with you Silent like a mannequin between plastic is you Cause if you gotta bone a pic, I gotta match an issue Talkin' bout me, then it gotta be lies Cause I never get a tag or a chance to reply If you don't got the courage to mention me Then you can fuck yourself with your phone until the battery dies Cause I mean you mad at me